Olá, vamos falar da família Pisserópede. Esta que é de muita importância a medicina veterinária, pertence à subclasse Acari, sob ordem Astigmata, família Pisserópedidae, gênero Pisserópede, que contém os Coriópodes e os Otodectes. Nos gêneros Pisserópedes, podemos falar das Sarnas Pisserópticas, que acometem ruminantes, equinos e coelhos. No gênero Coriópodes, as Sarnas Coriópica, tais acometem bovinos, ovinos, equinos e caprinos. E o gênero Otodectes, são as Sarnas Otodética, ou Auricular, estes que acometem cães e gato. São acros superficiais, não escavam galerias. Tem um corpo oval, face dorsal, sem espinhos. Rosto longo e cônico. Patas posteriores, pelo menos as do terceiro par, são salientes ao lado do Idiosoma. As Ventosas Ambulacrárias, com o pé de selo curto e simples em Coriópodes e Otodectes. Anos Terminal e o Macho, contém as Ventosas Copuladores Adenais, para receber os órgãos tubérculos copuladores das fêmeas. Com relação a Morfologia, o corpo mais longo que largo, o gnatossoma mais afilado, e os machos tem o terceiro par de pernas maior que as do quarto par. Ventosas copulatórias e lobos optosomais arredondados. Pé de selo longo e triarticulado. A abertura genital feminina, em um investido. Então, com relação a doença. Nos equinos, ocorre a descamação na pele com plurido. E essas lesões se iniciam na cabeça. Nos bovinos, as lesões se iniciam na cernelha. Nos caprinos, no Ibidoluspecerópolis equi, variação Capri. As lesões se limitam nas orelhas, que são as sarnas auriculadas cabras. E nos coelhos, ocorre no pavilhão auricular do conduto interno. Esta causa hiperemia, crostas, vermelho e castanhas. Na base do pavilhão auricular, com toda a superfície interna e a infecção bacteriana secundária, ocorrem ulcerações e pode ocorrer distúrbios nervosos. Isso aí causa uma inquietação no animal, fazendo com que ele, várias vezes, sacudir a cabeça e, ao raspar com a unha, a superfície das orelhas, causando vários ferimentos. Podemos notar as ventosas nas patas 1, 2 e 3 nos machos e 1, 2 e 4 nas fêmeas. E também é possível ver a diferença entre os coliópodes e os pcerópolis. Nota-se que as patas dos pcerópolis tem um prolongamento a mais, com 3 articulações. O ciclo é o mesmo para todos do gênero. Os pcerópolis, os coliópolis e os autodectes. O ciclo é ovulavo, protomifa, deltenomifa e, para a fase adulto, até chegar à fase adulto, leva de 14 a 19 dias. As fêmeas, elas não escavam galeria. Todo ciclo é realizado superficialmente na pele. Os parasitam angulados, que são animais com casco. Os logomorfos, que são lebres e coelhos. E essa sarna pceróptica, ela é superficial e não penetrante. Nisso ocorre a perda de pelo e lano, produzindo bastante crostra e plurido. Um plurido muito intenso. O aparelho bucal, ele é adaptado para sugar e alimentação de emoções lipídicas danifam. Secreções e bactérias são encontradas na superfície da pele. E os sinais químicos são reações alérgicas aos antígenos do parasita. Principalmente aqueles que são encontrados na espécie do ácaro, na superfície da pele. Então, os pcerópticos equi, variação obis, que acomete os ouvidos. Esta é uma doença de notificação obrigatória, altamente contagiosa e com rápida disseminação entre o rebanho. Ocasinando convulsões no animal. A depreciação do couro e da lã, porque devido ao alto plurido, ela se desprende do animal. Ocasinando o emagrecimento e o óbito. E a propagação desse ácaro, ele se duplica a cada seis dias. E ele tem alta resistência fora do hospedeiro, chegando a 18 dias no ambiente. E o tratamento é realizado com alguns banhos de imersão. Feito por aproximadamente um minuto. Neste é utilizado alguns acaricidas, como o piretroide e o organosfosfato. Também é realizada a aplicação de moxidectanina e invermectina injetáveis. Com relação aos coriópodes, a ventosa, em forma de xícaras nas pernas, está presente nas pernas. 1, 2, 3 e 4 nos machos e 1, 2 e 4 na fêmea. Os machos com ventosa escopulatória e lobos optosomais, mais quadrados e o guinato soma arredondado. Os coriópodes SP são parasitas de herbívoros, porém mais comuns em bovinos e equinos. Restrito às certas regiões do corpo, tais como as pernas, caudas e pescoços. É menos séria do ponto de vista clínico, pois não induz-se a produção de muitas crostas. Pouco período de se alastrar pelo corpo, mas ainda há muita presença de pulido e queda de pelo. Nos caprinos, os coriópodes acometem pés anteriores e cabeça. Nos coelhos, o conduto auditivo, porém menos patogênico que os pecerópodes. Nos ovinos, há o acometimento dos pés anteriores e também há rugas na bolsa escrotal dos carneiros, sem invadir as regiões do corpo coberto de lã. A sarda das partes baixas pode atacar apêndice pélvico, subindo pela face interna das coxas e nas fêmeas atingindo o ubre. Ocorrem muitas crostas e o plurido e o contágio é pequeno. O ácaro, ortodectis sinoptis. A morfologia é a seguinte. As ventosas em forma de xícaras nas pernas, 1, 2, 3 e 4 nos machos e 1 e 2 nas fêmeas. O pedicela é curto, robusto e não segmentado. O mágico é um pistostoma levemente bilobado e a fêmea tem abertura genital em forma de uvo investido. Esta causa doença nos cães. Os ácaros são transferidos principalmente da mãe para os filhotes durante o período de amamentação. Estes ácaros se alimentam de fluidos trissulares na profundidade do canal auditivo, próximo ao tímpano formando crostas. Este tipo não pode se mostrar hemorrágico e ao sacudir a cabeça ocorre auto-hematoma. Distúrbios nervosos, chegando ao animal perder a noção e ficar andando em círculos e fora outras infecções secundárias. Nesta primeira imagem podemos observar a orelha de um gato com bastante crosta e nota-se um oxidado escuro com aspecto alienoso, podendo causar a otite parasitária. E ao realizar o suave na orelha, faça o preparo de uma lâmina, é possível ver o autodectis e anotis. Eu vou falar agora sobre a família Sarcopetidae e sobre seu gênero Sarcopodes e Notoetris. Vale lembrar, antes de começar, que este Sarcopodes, Sarcopodes escabi, vai levar a denominação de acordo com o hospedeiro que ele está parasitando. Por exemplo, aqui a gente vai falar do Sarcopodes escabi e canes, que ele vai parasitar cachorros, mas não só, também raposas, enfim, outras espécies, até mesmo humano. O gênero escabi apresenta corpo globuloso, falando um pouco sobre a morfologia, né? Patas curtas e espinhos dorsais, ali na imagem de um, dá de ver, ó. As patinhas dele curtinhas, o corpo globuloso, são ácaros escavadores. Por que isso? A fêmea, ela vai cavar túneis na pele. Nesses túneis, ela vai depositar os seus ovos. Nesse processo de escavação, ela acaba ficando aderida pelas suas ventosas ao hospedeiro. Já o macho, não. Ele sai e logo após o acasalamento, ele morre. Todo o processo vai acabar sendo feito no hospedeiro, até a eclosão dos ovos. A sana sarcóptica ou escabiose é uma doença cutânea contagiosa. Vou falar um pouco sobre os sinais clínicos. O espessamento da epiderme com formação de crostas úmidas. A gente vê ali na imagem 2, ó. Aquele esqueminha ali. Acentuada perca de pelo, seborreia e hiperkeratose. Na área afetada, a gente vai ter, de acordo com a imagem 3 ali, uma perca de pelo na região afetada, onde foi escavado os túneis. O espessamento, como eu tinha falado antes, ela acaba provocando esse espessamento de epiderme e a formação de uma crosta úmida. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico é realizado pela observação do quadro dermatológico associado à identificação dos acros em exames citológicos, de raspados de pele e análise histológica. Dá de ver e identificar assim de olho, né? Você vê a área ali afetada. Mas é sempre bom fazer o exame de raspagem, porque ele vai ser bem mais preciso. Por isso que ele vai ver ali o agente causador. Até porque você pode muito bem confundir com anotoedris, por exemplo. Apesar de ter uma diferença aí bem interessante entre as duas. O controle. Tradicional consiste em banhar os cães com shampoo anti-ceborreico para remover as crostas. Seguido pela aplicação de escabicina tópica. Que esse escabicina tópica aqui é o amitraz, tá? Por todo o corpo do animal. A gente chegou agora no notópolis. A morfologia dele, ele também é um acaro globuloso. Dos dois sexos, machos e fêmeas, são globulosas, né? Os machos são avermelhados. O tegumento é estriado, como no sarcópolis. E a face do assal apresenta escamas moles. E alguns espinhos delgados ao longo. Delgados e longos. Ventosas nas patas 1, 2 e 4. Nos machos e nas fêmeas nas patas 1 e 2. O ciclo desse hospedeiro, né? Antes a gente tem que falar que o acaro, que esse acaro notoetris, ele é comum nos gatos. Mas assim como lá nos sarcópolis, eles podem ocorrer em outras espécies. O ciclo dospedeiro. O notoetriscate, essa aqui é a vada dele, é um acaro escavador encontrado nos gatos e coelhos. Na princípio as lesões são notadas na face e no pavilhão das orelhas e em regiões da pele mais finas e pelos escassos. Mas podem se espalhar para outras partes do corpo. Então a gente tem aqui uma área de ocorrência que já é bem particular, né? Do notoetris. São regiões ali que são bem mais fáceis de identificar. Mas isso não impede de ir para outras partes do corpo, né? Do corpo do animal, né? Sinais clínicos. Ali naquela imagem vocês podem ver ali na orelha do palvilhão auricular. Vocês podem ver aquele espessamento, como se fosse um enrugamento da região. Ali na parte frontal também. Então assim, os sinais clínicos. São lesões escamosas secas, com crostas nas bordas das orelhas e na pele espessa. O pulido associado é frequentemente intenso e pode haver graves escoriações na cabeça. Essas escoriações, não só na cabeça, mas também na parte torácica ali, acontece porque o animal começa a coçar, né? A região e isso com frequência acaba ferindo. Então ali uma diferença muito interessante entre os notoetris e os sarcóptias. É que um, a gente vai ter aquela área afetada, ela vai ser úmida, né? Como eu tinha dito antes. Já aqui não. Já vi como diz ali nos sinais clínicos. São lesões escamosas e secas. Então aí de olho já é uma boa diferença, né? Na patogenia, a destruição do tecido cutâneo com formações de pápulas. Essa parte da destruição, onde a área foi afetada, ela vai ter ali a destruição, né? Do tecido cutâneo e essas pápulas são como se fossem formaçõezinhas, como se fossem umas bolinhas. Um grande número e são um pouco avermelhadas. E aí às vezes associado também ao ato do animal coçar, né? Isso aí acaba fazendo uma ferida e a destruição do tecido. O diagnóstico. É baseia-se no hospedeiro envolvido. Como eu disse, é mais em gato, né? Mas ele pode parasitar outras espécies. É no intenso purido, na localização das lesões e na rápida disseminação, atingindo todos os filhotes da mesma aninhada. Então assim, a forma que o notoedris passa de um para o outro é bem rápida, entendeu? Bem rápida. Então assim, por exemplo, se vamos supor que a mãe da aninhada do gatinho lá está com essa notoedris, com essa sarna, muito provavelmente toda a aninhada dela também vai estar. Isso em pouco tempo. A confirmação é pelo achado de ácaros enraspados de pele, o que é semelhante à sarna sarcóptica, como eu disse. São duas sarnas que elas são semelhantes, mas o que vai diferenciar de olho? Dá de diferenciar, né? Geralmente local de ocorrência das lesões, padrão da questão afetada. Mas o que vai, assim, realmente ratificar e fazer o tirateima, né? É o raspado de pele. O controle. O tratamento da sarna notoedrica é semelhante à da sarna sarcóptica. Medicação tópica. Banhos com produtos específicos. Ou sistema vioral injetável. Ou pipetas. Bom dia. Meu nome é Júlia. E eu vou falar sobre as sarnas do gênero quinemidocópides e demodex. Então, vou iniciar pelos quinemidocópides. Características morfológicas. Não possuem espinhos na parte dorsal. O corpo é estriado. A face dorsal com linhas que parecem impressões digitais. Que podem ser visualizados nessa imagem onde a setinha está apontando. E o mouse também. Na base dos palcos, há duas barras longitudinales que chegam até o nível das patas. O genato soma mais largo do que longo. Que é possível ver nessa outra imagem. Onde está indo o mouse. As fêmeas não possuem ventosas nas patas. E os epímeros do primeiro par de patas unidos. Formando um U. Já nos machos, possuem cerdas longas e ventosas em todas as patas. E os epímeros do primeiro par de patas unidos. Formando um Y. Os peticelos não são segmentados. E o ânus terminal com uma seta de cada lado. Que pode ser visualizado nesse pontinho 3 aqui. Ciclo biológico. As fêmeas permanecem sedentárias. Determinando uma proliferação epidêmica. Acompanhada do aumento da substância córnea. Essa proliferação é visível especialmente nas patas. Onde possui um tecido alveolar tomado por vários ácaros. Que estão localizados em câmaras. E esses ácaros possuem vários estágios de desenvolvimento. O ácaro invade ativamente a epiderme. Danificando-a em direção a derme. Ao mesmo tempo, os bordos da depressão por onde penetrou. Reagem. Produzindo uma substância córnea. Que vai recobrir totalmente a depressão. Transformando-o em uma pequena bolsa fechada. No estágio seguinte. As células epidérmicas entram em proliferação. Englobando o ácaro. No interior da câmara. O ácaro permanece separado do extrato germinativo da pele. Por uma fina camada de queratina. Pouco a pouco, a câmara vai se aprofundando na derme. Todo o desenvolvimento do ácaro se verifica no interior dessas bolsas. E a bolsa germinativa dá origem por meio de um mecanismo semelhante ao brotamento. E a bolsa secundária. Acaba por separar-se da bolsa mãe. Apenas na fase inicial da invasão das câmaras superficiais da epiderme. Pelo ácaro. Se estabelece uma relação inflamatória. Logo depois que o ácaro se instala. Mais profundamente na epiderme. A inflamação desaparece e forma um tecido esponjoso. As espécies desse gênero são. Os Kinemidocopites galinae. Que tem como principais hospedeiros os galináceos, gansos, pombos e fazões. Os Kinemidocopites mutans. Que tem como principais hospedeiros as galinhas, os pombos, papagaios e perus. Essas duas espécies iniciais são as mais importantes. Mas também possuem o pilai, laeves. Que tem como principais hospedeiros os periquitos e outras aves. Agora eu vou falar mais detalhado sobre o Kinemidocopites galinae. Eles são tipicamente menores e o padrão de estrelas dorsais é contínuo. O corpo circular e as pernas curtas e grossas. E a ave hospedeira geralmente são suficientes para o diagnóstico do gênero. O nome popular dessa sarna é ácaro do curido dependante. E os locais de predileção são áreas com penas. Fatogênese. As partes do corpo mais comumente infestadas são a cabeça, o pescoço, o dorso, o abdômen e a parte superior das pernas. Os casos graves podem resultar em emaciação e morte. Os sinais clínicos são a irritação e a dor intensa que faz com que as aves arranquem as penas. E esse sinal é chamado como prurrido depumante. O diagnóstico é gerado pelos sinais. Então a perda progressiva de penas e o prurrido indicam a presença do parasita. E é possível identificar a espécie do ácaro por meio do exame de organismos encontrados nas artes das penas ou em raspado de pele obtido nas margens das lesões. Os kinemidocopetes mutans possuem como local de predileção abaixo das escamas dos pés e das pernas. O nome popular dele é ácaro de pernas escamosas. A patogênese se instala na pele abaixo das escamas das pernas causando uma aparência escabrosa nas pernas e nos dedos. Os sinais clínicos são escamas elevadas nas pernas e nos pés. Na parte de baixo aqui pode-se visualizar uma imagem da patogênese. O diagnóstico é que as crostas crescidas nas pernas e nos pés indicam a presença do parasita. Então esse diagnóstico pode ser confirmado pelo achado de ácaros em raspadas de pele obtido das lesões. O tratamento é feito com banho de imersão ou solução encarecida e o uso da ibmectina oral utópica também pode ser efetivo. Controle ou profilaxia. As acomodações das aves domésticas devem ser totalmente limpas e deve-se fazer a aspersão dos poleiros e das caixas de ninhos com solução encarecida. Bom, agora eu vou para a segunda parte da minha apresentação que é sobre o gênero demodex. As características morfológicas desse gênero são patas curtas e esses ácaros são muito pequenos, de 0,1 a 0,4 mm. Possuem dois estágios infais e o corpo é dividido em uma parte anterior curta e uma posterior mais alongada com estriações. Os machos possuem o pênis localizado na face dorsal do corpo entre as coxas 1 e 2 e as fêmeas possuem um orifício genital entre as coxas 4. Nessa imagem é possível visualizar o gênero demodex humano e aqui embaixo o canino. Além disso eles respiram por um par de estigmas respiratórios. O corpo tem um aspecto vermiforme, como é possível visualizar na imagem. E eles possuem oito patas. O ciclo biológico. Esses ácaros eles estão localizados dentro do folículo piloso, das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas. No cão está localizado principalmente no folículo piloso e nas glândulas sudoríparas. Ocorre a eclosão das larvas dentro do folículo e estas passam para a fase nifal, chamada protonifa e após para deltonifa. Ocorre a diferenciação para machos e fêmeas que vão para a superfície da pele a fim de copularem. Essa fase é chamada fase de contaminação. Após a cópula, as fêmeas ovígeras que já estão fecundadas e os machos voltam para o folículo piloso. Pode ocorrer o rompimento do folículo e o ácaro mover-se para outros órgãos, como por exemplo o fígado. As espécies do gênero Demodex são ácaros altamente especializados e vivem nos polículos piloso das glândulas sebáceas de uma ampla variedade de animais domésticos e selvagens. E também nos humanos. E esses aqui são os exemplos dos principais. Demodex canis, Demodex ec, Demodex piloides, Demodex boves, Demodex preves e Demodex polycorum. Agora eu vou falar sobre o Demodex canis, porque dentre os citados, o cachorro é o que mais é afetado com esse gênero. O nome da doença que o Demodex canis causa é Demodex e possui dois tipos, o úmido e o seco. O úmido é quando possui pus, já é o estágio mais avançado. E o seco é aquela parte inicial, que possui apenas marcas, sem pus e sem inflamação. Mas geralmente o seco evolui para o úmido. E os locais de prejuvação são folículos pilosos e glândulas sebáceas. Patogênese. Na Demodex canis escamosa, que é a seca, há pouco eritema, mas possui aloprecia generalizada, descamação e espessamento da pele. Na demodicose postular, ou folicular grave, que é a úmida, as razões observadas são variáveis, incluindo comedões e pápulas foliculares e trajetos. Os sinais clínicos são, em infecções iniciais, a ligeira perda de pêdulo na face e dos membros torácicos, seguidas por espessamento da pele. O diagnóstico é feito com um mergulho da lâmina de bisturi em óleo mineral, e pegue uma prega da pele e raspe, mantendo um ângulo reto com a pele, até produzir um leve sangramento. Tratamento. Duas acaricidas disponíveis, o mais utilizado é o amitrais, embora também possuem outros que podem ser utilizados. Com a sua localização profunda na derme, os acaros não são prontamente acessíveis, e a maioria dos acaricidas aplicados topicamente, de maneira que tratamentos repetidos são necessários, e resultados rápidos não devem ser esperados. Na sarna escamosa localizada, a recuperação esperada pode ser de 1 a 2 meses. Mais da fórmula postular, pode gerar até 3 meses de recuperação. E o tratamento com o ivermectina oral, ou injetável, também funciona. Controle de profilaxia. Como o demodex está presente no animal em si, até nos sagios, o controle que eu encontrei foi que, como algumas cadelas são mais sujeitas que as outras a gerarem filhotes suscetíveis, o aconselhável é excluí-las dos estabelecimentos de reprodução.